A gente curtiu muito ter feito esse carrinho. Ele foi fabricado todo em ferro, com barras de metalom na sua estrutura, medindo dois por dois. E as prateleiras ficam da seguinte forma. Aqui em cima, uma bandeja fixa, as paredes com chapa lisa de dois milímetros e o fundo também, a mesma chapa lisa. A peça toda soldada, cantoneirinhas aqui, destaque das cantoneiras, para dar resistência às paredes da bandeja. Aqui na prateleira central, chapa perfurada. Repare no acabamento, a gente soldou também uma cantoneira extra ali, para soldar a chapa perfurada embaixo. E a última, também chapa lisa, também de dois milímetros. É um bar. É um bar que nosso cliente Alex idealizou, nos passou as medidas e a gente colocou na programação aqui, na fabricação. Ah sim, a pintura em preto eletrostático. Neste caso aqui, semi-bibro, mas a gente também pode pintar de outras cores. Por exemplo, o próprio preto, só que aí iria para o fosco. Tem o texturizado também, o preto texturizado. Tem o cinza, tem o branco. Ou seja, além das dimensões, você pode escolher também a cor. Quantidade de prateleiras. Se em cima vai ser desta forma, com chapa lisa ou perfurada. Se a central também vai ser lisa. Embaixo a gente instalou estes rodízios. Você pode também alterar os rodízios. Se é um rodízio mais colorido, dá para fazer. Então é isso. Essa é a ideia. Um carrinho bem industrial. Que agora será entregue para o nosso cliente Alex. Da Zona Sul de São Paulo. A gente envia também para todo o Brasil. Uma peça deste tamanho não vai ficar tão cara o frete, acredito não. Então entre em contato. Passa a SOSEP. Que a gente levanta o custo do envio para você. E aí